Última hora direto aqui com Amanda Orestes e Bruna. Bruna, fala pra gente, estamos aí lançando a décima primeira temporada do Reis. Fala do seu papel e da importância dessa série para o Brasil. A minha personagem é a princesa Tafate, irmã do Rei Roboão e da Bazemate. Ela é uma menina muito corajosa, muito temente a Deus, determinada. E eu acho que é muito gratificante para todos nós estarmos num projeto com um propósito tão lindo, que vem aí para passar a mensagem de Deus para todo o Brasil. Muitas lições, muitos aprendizados. Eu tenho certeza que quem assistir vai sair uma pessoa completamente diferente. Então eu convido vocês a assistirem a gente de segunda a sexta às nove da noite na Record TV, que a série está muito linda. Amanda, a gente sabe que a série não é sua beleza. A série também tem muita instrução, muita dedicação, muita disciplina. Fala pra gente do seu papel e do trabalho que você vem fazendo na Record. Então, como a Bruna bem disse, eu faço a princesa Bazemate, irmã dela e do Rei Roboão. Na trama a gente vê as duas assim, com uma ligação muito forte, de parceria, de união, as duas com muita fé em Deus, muita coragem. Eu acho que a Bazemate tem um lado mais impulsivo, a Taf tem um lado mais cabeça, mais cérebro, mais inteligente, talvez, racional da parada, assim. E é muito legal ver a relação delas e elas crescendo ao longo do tempo. Acho que o público também vai crescer junto com a gente. E aí, é isso. Não é só beleza. A série, além de estar lindíssima, com uma fotografia excelente, direção impecável. É muita lição e muito aprendizado para toda a família. Ô Bruna, a gente sabe que o público da Record é um público exigente, é um público que lê muito a Bíblia, conhece a história. O que esse público pode esperar dessa série? A gente está sempre trazendo fatos bíblicos mesmo, uma série inspirada na Bíblia. Então, é claro que tem o lado da licença poética, mas é muito inspirado em fatos que realmente aconteceram. Eu acho que a gente vê muito isso, principalmente nas questões de cenário. Os cenários estão, assim, impecáveis, qualidade, eu diria, de Hollywood, assim, sabe? Os mínimos detalhes que são super importantes para ambientalizar a série, trazer a gente para esse universo. Todo aspecto técnico, figurinos, o linguajar, a gente traz isso, né? De 900 a.C., em Jerusalém. É um desafio para a gente como ator, mas faz parte do nosso trabalho também esse estudo para conseguir emergir mesmo nesse universo. E eu acho que está todo mundo fazendo isso lindamente, desde a equipe até o elenco, todo mundo muito dedicado a trazer essa história com muitos detalhes e muita riqueza para vocês. Então, vai ter uma boa entrega para aqueles exigentes exibitadores da Record, né? Fala para a gente, deixa uma mensagem final, então, de esperança aí e de gratidão a todo esse trabalho. Ah, é só até agradecer. É uma galera muito incrível. Eu tenho para mim que áudio pessoal, você só se faz a partir de um milagre. É muita coisa para se tornar, para fazer acontecer. E podem ter certeza que a gente está no nosso melhor. E certeza que a galera vai gostar muito. Por favor, assistam a gente às 9 horas na Record, de segunda a sexta. É só uma curiosidade. Movimenta quantas pessoas para fazer uma gravação dessa? Cara, dependendo, é mais de 2 mil pessoas para fazer acontecer. Tem muita gente que a gente nem vê, que está por trás das câmeras e que às vezes a gente nem conhece a parte da edição, que não está ali no set com a gente. Mas é muita gente envolvida, muita gente dedicada e esforçada para fazer o trabalho ficar com o resultado lindo que está ficando. É um trabalho de pessoas para pessoas, feito por pessoas. Tem trabalho de formiguinha mesmo. Todos os departamentos precisam colaborar um com o outro para fazer acontecer. Isso é lindo demais, né? Qualidade acima de tudo. Última hora, sempre nos melhores lançamentos. Não percam o Reis na Record. Notícia levada a sério.